e nós estamos aqui fazendo a cerca né vamos fazer cerca para ovinos para comportar será o novo aprisco da propriedade aumentar para mostrar vocês é como eu estico o arame aqui com esticador vendo para ficar bem esticadinho para ela não levantar também já ensinei a vocês como fazer essa trava aqui ó a travar né quando você estica o arame não correr o morão e hoje eu vou mostrar vocês como eu coloco a tela né depois do arame os mãos está colocado de fora fora a tela já está levantada consta observa né como guia e a pessoa pergunta também é como eu sei a altura desse arame de cima né então o que eu faço coloco melhorando de baixo gente o solo eu amarro tudo a parte de baixo tá vendo tá amarradinho marrada aqui eu deu a volta com a própria tela e um ponto de arame aqui ó então ela tá segura tá vendo um arame segura aí eu venho com a base aqui né com outra pessoa faça que ela levanta a tela até o máximo que aguentar ainda coloca um pouquinho de sobra para cima eu venho estico o arame de fora a fora como aqui ó ó cada tela em cima e aqui vocês observam aqui é o limite do arame ele não vai descer nem subir a tela que vai ter que acompanhar tá vendo ó e se eu vou fazer assim ela tá errei não está esticada eu levando um pouquinho aqui ó ela estica então vai acontecer ela vai ter que forçar um pouquinho a mais até chegar em cima no que ela chegar aqui em cima ela fica esticadinha aí eu vou pegar outro grampo aqui e retirar isso aqui ó eu já pego o grampo com a tela e depois dos pontos né o ponto como é que eu faço aqui em cima você amarra me digo não eu não amar o arame o que que eu faço aqui a parte de cima eu utilizo uma chave de fenda né pode ser uma madeirinha pode ser um prego para fazer o quê ó eu venho coloco aqui e dobro ele ó ó com a própria tela tá vendo eu faço a amarração com a própria tela para ficar dessa forma aqui ó vendo bem bonitinho ó só pegou a tela inverteu ela né umas duas voltas e ela fica travadinho ó pode fazer força o que for a balançar e não vai sair aí de fora fora será dessa forma e ela vai ficar ó bem esticada se eu quiser marrar um outro arame aqui eu posso marrar quanto mais eu marrar aqui mais firme ela ficar vendo ó pode empurrar ela que ela não vai importante tá vendo para a criação ó já brigando se tiver correndo bater ó vendo então assim que utilizou apenas três filhos de arame né e até ela para fazer essa questão de colocar a tela espaçamento que você utilizou para colocar os morões a cada três metros eu coloquei um morão né de eucalipto é suficiente quanto mais curto eu fazer melhor fica seca né mas a quantidade de morão que vai utilizar é maior aí a parte de baixo já utilizei tudo já coloquei a massa em tudo tá vendo tá tudo amarradinho então ela até ela já tá levantada como guia já está no ponto de colocar aí para vocês verem tá vendo e assim será aqui o novo aprisco né é o novo pátio aqui é a propriedade para os ouvintes olha aqui tá noção maior é uma princípio tá esticada ó a parte de baixo completamente colocada e agora só ouvir ponteando ó pegar um grampo aqui e levantando ela ó eu vou levantar aqui ela já estica e aí diego se por acaso levantar um pouco no meio aqui você pode fazer o que eu posso é pegar uma madeirinha né ó um ganchinho e bater ele aí eu bato até o chão se por acaso levantar né e se for a casa muito sério que levantou muito eu posso colocar um morão no meio também aqui coloca o morão enfim que o bem ficado depois vem com o pé que é o piso ele ficar gente é o solo e prego aí não vai subir novamente que é para evitar os predadores é cachorro ou até mesmo burguinho se for passar aí não vão sair então eu vou mostrar a vocês depois né quando tiver pronto já é como será como vai ficar né então vídeo hoje foi esse espero que tenha gostado tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários eu respondo um por um né e seu comentário também pode estar saindo aqui no canal em vídeo para vocês então convida você a conhecer os outros vídeos do canal que é também sobre cerca aqui que eu mostrei fazendo tudo passo a passo aí e quando já prontinha já volto com você novamente para mostrar o final e como vai ficar deixou mais se inscreva no canal se você tiver interesse em ver mais esses assuntos é que é importantíssimo porque é para o crescimento do canal e para você também fique agora é aí com o vídeo final que eu quero que você acompanhe esse vídeo tá aparecendo aqui agora para vocês são vídeos aí até de hoje aí que eu sei que você vai gostar bastante forte abraço até o próximo